Oi pessoal, bom dia! O vídeo de hoje é uma sugestão de uma assinante do nosso canal, a Samira Ferreira. Já faz um tempo aí que ela perguntou como é que a gente faz para dizer não. E ela falou que estava cheia de trabalho, estava com muita dificuldade de dizer não e continuava cada vez mais sobrecarregada de trabalho, com dificuldade de expressar os seus sentimentos e botar um limite nas outras pessoas. Bom, Samira, a novidade é que você não está sozinha nessa história. Muita gente reclama para mim exatamente do mesmo problema, inclusive eu mesma. Então, o vídeo de hoje é como dizer não. Então, vou começar contando uma historinha sobre mim mesma, que é algo que eu já falei aí em alguma palestra, mas vou repetir aqui muito brevemente. Eu, pessoalmente, tinha uma dificuldade muito grande em falar não, principalmente para clientes. Quando algum cliente me ligava sete horas da manhã pedindo uma sessão, eu falava tudo bem. Ou nove horas da noite do mesmo dia pedindo uma sessão, eu falava tudo bem. Eu cheguei a atender sete pessoas num dia, sendo que as minhas sessões terapêuticas levam uma hora e meia, às vezes até duas horas. Então, imagine você quantas horas de trabalho é isso. E fazendo isso, olha, um dia atrás do outro. Eu fazia muito mais coisas, além dos vídeos, curso online, retiros fora, em outros lugares. Gente, uma infinidade de trabalho. Tudo feito com muito amor e carinho, mas infinito. E cada vez que alguém me pedia mais uma coisa, eu falava, hum, tá bom. Por ter algumas crenças. Por exemplo, crença de que a minha missão eu tenho que fazer, crença de que eu preciso fazer isso, esse é o meu trabalho, etc, etc. Bom, o que faz a gente não conseguir dizer ou não é uma série de crenças em relação a outras pessoas, em relação ao que você veio fazer nesse planeta, em relação à sua família, coisas do gênero. Bom, no meu caso, a coisa foi a tal ponto que, literalmente, eu precisei morrer para parar com isso. Eu até conto num outro vídeo aí, numa palestra que eu dei, exatamente isso. Eu vinha com tanto trabalho, fiquei doente com uma gripe e não aceitei ficar doente, não aceitei parar. Fui para o médico, pedi uma injeção para aquela gripe sarar logo e eu continuar o meu trabalho. Bom, tive uma reação alérgica ao medicamento e tive uma experiência quase morte. Isso foi até pouco tempo, foi em março desse ano. Estou contando porque, no meu caso, foi um extremo. E, depois, quando eu voltei da minha experiência quase morte, uma grande mensagem que veio para mim foi isso. O mais importante é a gente ser feliz. Então, dentro desse tema, o que eu quero te dizer é que, para você ser feliz, para você dizer um sim para você, muitas vezes é importante dizer o não para o outro. Dentro da Kabbalah, existe um conhecimento que se chama Árvore da Vida. E eu não vou, hoje, aqui, dar o curso todo, a ideia toda da Árvore da Vida. Eu só quero dar uma noção de que existe um ponto específico da Árvore da Vida, que são dois aspectos que se referem a como que o coração se forma. Esses dois aspectos da Árvore da Vida, um se refere ao amor incondicional, a você se entregar, a você amar, a você ser bondoso. E o outro aspecto se refere ao limite. E, dentro da Árvore da Vida, o amor, que é o coração, é o equilíbrio entre entregar, ser bondoso e amoroso e dar limite. Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar, que o coração humano é o limite entre o amor e, exatamente, o limite. O coração humano é esse equilíbrio. Não é só entregar, entregar e entregar. Então, lembrando, quando você diz um não para outra pessoa, significa que você está dizendo sim para você mesmo. E, muitas vezes, o contrário. Você está falando um sim, que não é verdadeiro. O que você está fazendo? Dizendo um não para você mesmo. E isso é completamente contrário ao processo de expansão da sua consciência, que é o que a gente busca aqui na Terra. Bom, pensando nisso, e fazendo toda uma modificação do meu jeito de me comportar, eu tive que fazer um esquema para mim mesma. Esse esquema é um aprendizado, um treinamento em como dizer não. E eu fiz o quê? Eu fiz uma colinha. Olha aqui, ó. Uma colinha que, nesse caso aqui, tem 15 modos de dizer não. E eu vou contar para você quais são esses modos. Então, eu escrevi aqui minha colinha. Então, alguém vem e te pede alguma coisa. Qual é a resposta? Obrigada por perguntar. Minha resposta é não. Outro. Eu entendi. E minha resposta é não. Escutei o que você disse. E não. Eu entendo o quanto isso é importante para você. E não. Talvez você esteja certo. E minha resposta é não. Eu percebo que você quer muito isso. E não. Eu realmente quero que você seja muito feliz. E minha resposta é não. Eu te amo. E não. Você é uma pessoa querida e importante para mim. E minha resposta é não. Dizer não para você é muito difícil para mim. Por favor, me ajude. Eu preciso, neste momento, te dizer não. Minha resposta é não. E eu preciso que você me ajude a manter essa posição. Eu não sei. Eu vou considerar o seu pedido. Por favor, me pergunte de novo em outro momento. Neste momento, a minha resposta é não. Se você encontrar uma outra solução, nós podemos discutir isso depois. Agora, a minha resposta é não. Eu não consigo responder um sim para essa sua pergunta agora. Se a minha decisão mudar, eu te aviso. É muito importante para mim que eu seja honesta com você. Minha resposta agora é não. Então, eu fiz aqui essa colinha. Tem 15 modos de falar não. E aí? O que a gente faz com a colinha? Olha. A gente dobra a cola. Desse jeito que eu estou fazendo. E guarda no bolso. E anda com esta cola, com esta folha, por aí, onde você for. Quando alguém te aparecer com um pedido, com uma situação, que você olha para aquilo e percebe a dificuldade de você cumprir com aquilo, com a pessoa, ou porque você não quer, ou porque isso é difícil para você, ou porque você está sobrecarregada, é muito simples. Mas você olha para a pessoa e diz, eu preciso de alguns minutos para te responder. E aí você vai dar uma volta, tira a sua cola do bolso, leia todas as possibilidades, escolhe uma delas, e volta para a pessoa e repete o que está escrito. Gente, é desse jeito mesmo. Sabe por quê? Porque é um treinamento. A gente tem que treinar, ser honesto com a gente mesmo e com outra pessoa. E não sei se vocês repararam, mas todas as minhas respostas não têm mais. Eu não digo assim, olha, eu ouvi o que você disse, mas a minha resposta é não. Não tem nenhum mas. Todas as vezes eu digo, e não. Porque o mas abre uma porta para a pessoa discutir com você. E eu não quero discutir. É muito importante que quando você diga esse não para a pessoa, você diga daqui, do seu coração. Então você olha nos olhos da pessoa, você ouve o que ela está dizendo, você pode até ficar em silêncio um pouquinho, não tem que ter pressa para responder. Fique em silêncio, ouve a si mesmo, e então dá a sua resposta. A minha experiência até hoje nesse processo, é que depois que você dá umas três respostas não, mesmo que a pessoa argumente, ela desiste e vai embora. E a minha experiência é que a pessoa pode até ter alguma, se sentir contrariada e ficar brava, mas isso não dura muito. Porque no íntimo dela, ela percebe que você deu uma resposta honesta, que você ouviu o pedido dela, porque você parou, olhou nos olhos, que você simplesmente não pode fazer aquilo naquele momento. É importante que você saiba que você é uma pessoa livre. Você é livre para dizer não, e você é livre também para não responder nada. Nada. Se você não quiser responder. Também eu tenho a experiência de que todas as vezes que alguém perguntava alguma coisa para mim, eu tinha que responder alguma coisa. mesmo que fosse um eu não sei. Eu tinha que dizer algo, ou buscar uma resposta. Bom, isso não é verdade. Eu já entendi também, que se alguém me faz uma pergunta, eu sou livre para ficar em silêncio. Simplesmente ficar em silêncio. Eu não tenho o que responder. E se a pessoa disser, mas você não está falando comigo, mas você não está me ouvindo, você pode responder. Sim, eu estou te ouvindo. E neste momento, eu não quero responder. Diga isso com seu coração, com calma, com tranquilidade. E eu mencionei que a gente tem algumas crenças, né? A gente tem mesmo. Crenças que impedem que a gente seja honesto com a gente mesmo, e que a gente diga o sim para a gente mesmo, para conseguir dizer ou não para o outro. Como eu coloquei aqui uma ferramenta para você, né? Você pode fazer esse treinamento com essas frases todas. Estou deixando aqui um PDF para você baixar essas frases, imprimir, guardar no seu bolso, estudá-las e treinar. Mas se ainda assim for muito difícil, existe uma outra ferramenta. É uma ferramenta de limpeza do campo emocional e mental. Essa ferramenta se chama Ponto Zero. É um curso que eu dou. E eu tenho esse curso disponível online no meu site, spiritcoaching.com.br Então, espero que você tenha gostado da dica. Eu tenho agora um modelo para te mostrar como é que isso funciona. Mami, deixa eu falar uma coisa com você. Oi, princesa. Fala. Hoje eu ia ter uma festa com o pessoal da minha escola. E eu queria muito ir. Posso? Festa? Hoje? Mas hoje é quarta-feira. Mas vai ser na casa da Marcela e é o aniversário dela. Todos os meus amigos vão. Deixa eu ir. Entendi o que você disse. Minha resposta é não, Gabi. Mas, Mami, você não quer que eu tenha amigos e seja feliz? Deixa eu ir, por favor. Vai ser o aniversário dela. Ela vai ficar tão triste. Eu estou vendo o quanto isso é importante para você e talvez seja importante para a Marcela. E minha resposta é não. Mas ela vai ficar tão chateada comigo. Por favor, é o aniversário dela. Isso é tão importante para ela. Você mesma está falando isso. Eu estou te ouvindo, Gabi. E eu quero muito que você seja feliz e que você tenha essa amizade com a Marcela. Eu sei que isso é importante. E minha resposta é não. Tá bom. E aí, pessoal? Gostaram da Gabi? A Gabi é minha filha mesmo. Minha filha adolescente que vive pedindo para ir para alguma festa no meio da semana, sendo que no dia seguinte, sete da manhã, ela tem aula. Então, não dá, né, gente? Ela já sabe disso. Portanto, não é necessário dar nenhuma explicação. Ah, você não pode porque você tem aula amanhã. e você tem que estudar e vai chegar muito tarde. Não precisa dar explicação. Para a maioria dos não, você não tem que explicar nada. Você só tem que dizer hum, eu estou te ouvindo. e a minha resposta agora é não. Entenderam? Bom, espero que vocês tenham gostado aí da dica. Obrigada, Samira Ferreira, pela sua sugestão. Comentem aí se vocês conseguirem fazer o exercício, praticar o que aconteceu afinal. Qual foi a sua experiência com essa dica aqui de como dizer não. Se você está gostando do nosso canal, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação e acompanhe nossos vídeos toda quarta, às 10 da manhã. E não se esqueça de ir lá no site spiritcoaching.com.br que tem muito material bacana lá. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.